No vídeo anterior eu falei um pouco sobre empreendedorismo e sobre como você utiliza técnicas e métodos, certo? E mencionei um, que por exemplo é uma ligação a frio, algo sobre como você abordar e atacar um cliente. Bom, hoje eu tive uma mentoria com um dos meus alunos do Titânio, o Alisson, e a gente focou exatamente nisso, focamos exatamente no script. Ele está tentando de uma forma bem legal, está conseguindo certos resultados, de ligar para o cliente, pegar a lista, pegar no Google, ele pega no Google, depois pega o CNPJ, pelo CNPJ descobre os sócios, já vai tendo contato dos sócios, uma coisa bem legal. Então está aí, Google está aí para você também descobrir empresas, vai no registro BR, enfim, um monte de técnicas para achar possíveis clientes. E eu ajudei ele para ele focar no script. Mas para isso você precisa entender o que é persuasão. Vou recomendar esse livro aqui, Armas da Persuasão. É um livro antigo para danado, se não me engano a primeira versão de 82, 83, por aí. Está atualizado, tem histórias novas aqui. O Celdin ainda está vivo, ele escreve, atualiza, tem até outro livro um pouco mais complexo do que esse, mas esse aqui é bem simples, bem básico. Com esse livro aqui, você vai começar a entender a força e o poder que tem um script correto, atacando os pontos certos. Eu falei, dei o exemplo de uma ligação. Eu vou botar aqui na minha câmera, na outra câmera, para falar um pouquinho sobre isso. Bom, é só desabilitar essa câmera aqui para poder ter mais espaço. O livro é esse aqui, quem quiser anotar ainda. Geralmente, quando você faz um script, faz uma abordagem, faz uma apresentação, as pessoas começam por aqui. Você quer se apresentar, você quer falar um pouco de... Vou até tirar aqui. Vou botar de vermelhinho. As pessoas querem se apresentar. Você, está aqui você. Todo feliz. Você quer se apresentar, quer falar de você, quer falar do seu produto, tá? Mas isso não é o ideal no primeiro contato, no contato frio, no contato que você não tem indicação. Outra coisa que tentam falar também é do benefício ou vantagem. Já está melhor, já está melhor, mas ainda não é o ideal. Falar do benefício que você oferece com o seu produto, o benefício que o produto tem, ou a vantagem que você tem em relação às outras empresas que prestam o serviço que você está prestando, é interessante. Ainda não é o ideal. O ideal mesmo é você vir para cá, falar da dor ou problema que o seu produto ou a sua solução ou você resolve para esse cliente, tá? Assim, quando você ataca aqui, você desperta curiosidade, você desperta o interesse, ok? Porque nesses dois pontos aqui, você está falando muito sobre você. Aqui você está falando exatamente sobre o cliente, porque para saber dor ou problema que resolve, você tem que saber a mente do cliente, saber um pouquinho do negócio do cliente, saber o que ele precisa de verdade. E se você realmente fizer esse estudo e fizer direitinho, você vai ter uma excelente abordagem. Então, quando começar a fazer essa abordagem, não faça por aqui, sabe? Tentando falar de você, eu queria apresentar meus produtos ou soluções. Não faz assim. Tenta estudar mais um pouquinho, tá? Pega esse ponto aqui. E o livro que eu recomendo, o Arma da Persuasão, é para você entender o poder de script. Esse livro aqui, logo aqui na capa, ele fala os gatilhos. Reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez, influência instantânea. São várias coisas que você pode... Influência instantânea é muito legal. São várias coisas que você pode aprender para utilizar tanto texto, quanto falado, assim, você está falando verbal, mas está falando com alguém pelo telefone, está falando com alguém ou pessoalmente, sabe? Pessoalmente. Você vai melhorar muito as abordagens e as suas ligações frias, os seus contatos, os seus contatos com leads, vão ficar bem mais interessantes. Bom, falo mais sobre isso também no workshop, que não sei se você já se inscreveu. É por tempo limitado esse workshop, tá? Deve estar aqui em algum lugar o linkzinho. Faz a sua inscrição, é gratuito. Assiste o primeiro vídeo. Logo eu vou liberar o segundo, o terceiro vídeo. Aproveita, porque é por tempo limitado mesmo. Eu corto depois, senão alguém tem acesso. Valeu? É isso. Até mais. E assim, eu vou liberar o primeiro vídeo.